Públicos instalados. Se tem Brasil, a Teremar vai lá. Teremar oferece Jornal Nacional. 12 de novembro. 9h17 da manhã. Um avião lotado cai sobre um bairro residencial de Nova York. O medo toma conta dos Estados Unidos. Os americanos investigam um acidente ou um novo ataque terrorista. No Brasil, a queda do Airbus mexeu com a bolsa e o dólar. Veja também, o promotor que investiga os maiores crimes de São Paulo é ferido num tiroteio. Metalúrgicos param a fábrica da Fox para tentar evitar 3 mil demissões. Consumidores têm um novo aliado na luta contra abusos dos planos de saúde. Sagalo anuncia que vai abandonar a vida de técnico no fim do contrato com o Flamengo. A seleção treina esquema ofensivo, mas o ataque ainda é dúvida. Em São Luís, o clima é de confiança. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Dois meses e um dia depois dos ataques terroristas aos Estados Unidos, o mundo voltou a levar um grande susto. Um avião da American Airlines com 255 pessoas a bordo caiu sobre uma área residencial de Nova York hoje de manhã. Não há notícias de sobreviventes. O voo 587 deveria decolar às 8 da manhã do aeroporto Kennedy. Mas só partiu bem depois do horário previsto, às 9h14, com destino à capital da República Dominicana, Santo Domingo, na América Central. Três minutos depois, às 9h17 e cerca de 8 quilômetros de distância do aeroporto, o avião caiu sobre uma faixa estreita de terra, a praia de Rockaway, no bairro do Queens. O Airbus 300 da American Airlines levava 255 pessoas a bordo, 9 tripulantes e 246 passageiros. A reação de quem viu o desastre foi de desespero. Este homem diz que estava trabalhando no telhado quando viu o motor cair. Em seguida, o avião veio abaixo. A área atingida pelo avião da American Airlines é um bairro residencial de classe média e que sofreu muitas perdas recentemente. Aqui moravam dezenas de bombeiros e policiais que morreram nas torres do World Trade Center. No desastre desta manhã, várias casas pegaram fogo. Como hoje é feriado nos Estados Unidos, havia muita gente em casa. Andréia estava na rua e viu quando o avião despencou. Depois, muita fumaça. Ela correu para casa onde estava a filha. O quarteirão dela escapou. A prefeitura imediatamente declarou estado de alerta máximo. 44 caminhões com 200 bombeiros vieram logo para o local. A fumaça podia ser vista a quilômetros. Quatro locais diferentes foram atingidos porque quatro partes do avião caíram separadamente. A turbina, a asa e duas partes da fuselagem, o corpo do avião. A turbina caiu no estacionamento de um posto de gasolina. Todos correram para apagar o fogo antes que se espalhasse. Ele disse que um pedaço do avião destruiu alguns barcos que ficam num cais ao lado. Era um pedaço da asa que caiu no mar em Jamaica Bay. A guarda costeira foi chamada para resgatar os destroços. Caças da Força Aérea estão patrulhando o espaço aéreo. Toda a área do acidente foi isolada. A fuselagem destruiu completamente quatro casas. Outras 12 foram danificadas. Esta moradora conta que quase 100 pessoas deste bairro morreram em 11 de setembro. As informações até agora são de que além das 255 pessoas que morreram a bordo do avião, mais de 30 moradores foram hospitalizados. Alguns feridos pelos destroços, outros com problemas de intoxicação pela fumaça. Seis moradores estão desaparecidos. O bombeiro diz que mais uma vez viu destruição. Ele perdeu vários companheiros nos atentados de 11 de setembro. Está muito emocionado. Eu não sei o que dizer. Eu só quero chorar. De Nova Iorque, a repórter Zileide Silva tem informações sobre o número de corpos resgatados. Mais de 160 corpos já foram resgatados. E segundo o governador do estado de Nova Iorque, antes da queda, o piloto do Airbus teria jogado fora, despejado vários litros de combustível. Um procedimento comum quando o piloto percebe que há um problema técnico a bordo. Com pouco combustível, a possibilidade de uma explosão na queda é menor. E a empresa europeia que fabrica o Airbus está mandando sete especialistas aqui para os Estados Unidos para acompanhar as investigações. Márcio. Você vai ver ainda nesta edição como reagiram o dólar e as bolsas no mundo à queda do avião da American Airlines, o clima de apreensão na cidade de Nova Iorque, e os detalhes da investigação que vai dizer se foi acidente ou mais um ato terrorista.